Na cidade grande, noite fria de Curitiba O som das vilas enchia de vida Um grupo de amigos, talento em cada nota Nasceram as lendas do sertanejo daqui O palco era pequeno, mas o coração era gigante As vozes ecoavam pelos bares e ruas As histórias cantadas eram feitas de amor e dor Lendas do sertanejo de Curitiba Nos corações deixam saudades eternas Sentimentos, fritos, letras, folamais Lendas do sertanejo de Curitiba Lendas do sertanejo de Curitiba